Olá! Eu sou Melissa Lorante e, por incrível que pareça, eu não estou morta. Gente, voltei de viagem, voltei com o canal e voltei contando da minha vida, porque afinal de contas é o que importa, por isso que você está aqui. Eu cresci uma criança, bicha, muito medrosa. Eu tinha medido absolutamente tudo que tinha na televisão. Você tem uma noção? Quem tem uns 30 anos, por aí, já sabe do que eu estou falando. Quando teve a autópsia do ET no Fantástico, lá em 1990 e poucos, porque o Fantástico é esse tipo de programa, o meu padrasto, na época, me fez subir até o terraço sozinha para apagar a luz, porque eu te esqueci da César. Eu passei três dias seguidos, sem conseguir dormir direito, achando que eu ia ter lá de espaço que já me visto, fazia esse disparate e ia me buscar. Inclusive, tem uma história muito boa que eu preciso contar para vocês, que eu sempre tive muito medo de ET atrás da cortina. Não tem nenhuma lógica, porque o medo é uma coisa que não tem lógica. O medo não tem lógica, a gente simplesmente tem medo. Nessa, como as pessoas são apaixonadas pelas outras, as pessoas têm medo de coisas que elas não sabem dizer muito bem por quê. O meu medo, por muito tempo, era por que tem um ET atrás da minha cortina. Até o momento que um amigo meu virou para mim e falou, Ô Melissa, ô Melissa, você pensa aqui comigo, os ETs super inteligentes passaram o quê? Anos luz viajando até a gente, estão num plano para a dominação terrestre, e lá em cima, na base deles, vira o comandante e pergunta, onde está o agente Alfa B3? E alguém responde, não, ele está tudo bem com ele na invasão, ele tem três horas escondido atrás da cortina do A Criança, mas está tudo bem, em breve nós vamos sim conquistar o mundo. E a partir desse momento, óbvio, eu parei de ter um pouco de medo de ET atrás da minha cortina, porque realmente é uma ideia muito ridícula. Mas enfim, qual é o problema de ser uma criança medrosa? Nenhum, crianças têm medo, não é mesmo? É uma coisa super natural. O problema é que eu fui uma criança medrosa, um adolescente medrosa, e atualmente sou uma adulta medrosa. E isso me impede de assistir um monte de coisa que meus amigos que são nerds assistem, como, por exemplo, todos os filmes do chamado. Assisti, assisti. Assisti com o cu na mão, com o cu na mão. Ele estava aqui guardadinho, entendeu? Botar de volta, precisou do Pitangui me ajudar. Mas eu assisti tudo. Mas é muito complicado, porque as pessoas assistem diversos, diversos, diversos filmes, e elas falam, é super legal. Eu falo assim, aham, mas tem fantasma? Tem, ah, eu já tenho dificuldade um pouco com fantasma. Não, tudo bem, tem esse outro aqui. Mas tem o quê? Tem demônio? Eu tenho um pouco de dificuldade com demônio também, que eu não gosto dele, mas lá longe de mim mesmo. Mas tem o quê? Esse outro filme muito bom, esse filme é excelente. Tem ET, ET, fica atrás da janela, da cortina. Eu já não gosto muito também, não. Firo que não tenha. E aí vai uma dificuldade. Por exemplo, um dos filmes que mais me dão medo é filme, por exemplo, da propaganda do PSC. Tem um pavor. Quando passa na televisão, tipo, me esconde embaixo da cama, grita, pelo amor de Deus, não, não, não. Mas aí a gente cresce, a gente se força a fazer determinadas contas, como, por exemplo, não pagar um mico de estar chorando embaixo da cama, se mijando, porque você está vendo filme de terror, porque isso é ridículo, né? Porque dá dificuldade com as pessoas que veem filme de terror para ficar aterrorizadas. Porque eu não vejo para isso. Eu vejo filmes de terror porque eles despertam coisas na gente. E, particularmente, eu acho que essa é a maneira correta de ver filme de terror. Não é exatamente para ficar com medo, porque eu já tenho medo de muita coisa na vida, né? Por exemplo, a eleição do ano que vem, eu estou morrendo de medo. Mas os filmes de terror, eles tratam de assuntos muito interessantes, né? E eles tratam através, realmente, do medo e do suspense, de questões sociais que a gente tem na nossa vida, que a gente pode aprender muito com eles. Porque as pessoas ficam falando só de filmes de drama, né? Porque os filmes de drama ensinam coisas para você, porque as narrativas dramáticas, elas fazem com que a gente se desloque para outra realidade, quando, na verdade, a comédia pode fazer a mesma coisa, a ação pode fazer a mesma coisa, e o terror pode fazer a mesma coisa, né? Se você não vê um filme de terror só para ficar aterrorizado que nem eu, mas para aprender junto com ele, esse é um canal que está feito para você, a gente vai se abraçar aqui, que você, assim como eu, fica o quê? Se cagando, se misando, precisa usar a fralda de heliário, capéu sem ama, mas no final eu saio refletindo sobre algumas coisas que você assistiu. Por exemplo, o filme O Nevoeiro, não é série O Nevoeiro do Netflix, não me dei nenhum trabalho da Play, inclusive ela já foi cancelada, ela foi realmente muito ruim, mas eu não vi, não posso julgar. Mas o filme O Nevoeiro, para você que não assistiu, eu vou te dar a premissa, um pouco de spoiler. Há um laboratório de pesquisa numa cidade e tem uma explosão nesse laboratório de pesquisa, e uma névoa se espalha pela cidade, monstros comem as pessoas. E aí um pai pega seu filho e vai se esconder, dessa névoa e desses monstros, dentro de um mercadinho com várias outras pessoas. E o mais assustador do filme não é os monstros lá fora, são as pessoas lá dentro. Porque é nesta condição, nessa situação muito atípica, que o comportamento humano mais tenebroso se manifesta em quem está lá dentro junto com ele. principalmente na figura de uma maníaca religiosa que começa a achar que tudo aquilo ali é uma aprovação divina e que ela, como uma pessoa iluminada, escolhida por Deus, poderia levar as pessoas à salvação. E isso é muito apavorante, porque a gente tem isso como metáfora no nosso dia a dia, né? E é isso que faz com que a gente pense exatamente quem são os monstros e quem são as pessoas que se beneficiam desse discurso religioso, não é mesmo? Se a gente fizer algumas metáforas, o monstro pode ser um homem nu no ban, né? E a salvação pode ser uns certos políticos por aí que dizem que bandido bom é bandido morto. Fica aí o questionamento para você refletir de coisas que a gente pode realmente aprender enquanto está se mijando de medo. E é por isso que filmes como, por exemplo, O Exorcista não me deram nenhum impacto. Porque O Exorcista é justamente sobre exorcismo. Ele pode ter algumas metáforas que eu tenho muita dificuldade porque eu tenho limitação também, né? Porque eu não sou muito inteligente, mas as limitações e eu tive problemas de assistir O Exorcista porque era só uma questão do diabo e do padre e daquela coisa toda religiosa. E eu... Tá. É um filme muito bem feito, é um cinema incrível, mas não me despertou nada a não ser tensãozinha básica, terminou o filme e eu fui pra casa. É muito diferente por exemplo, O Chamado. O Chamado eu passei três meses com medo da minha televisão, que vai, sei lá, que Samara tá no Japão, ela teve um problema na alfândega e não foi depois de sete dias, foi depois de sete meses. A gente sabe se ela veio, por exemplo, de AliExpress, ficou sete meses facilmente em Curitiba antes de chegar lá em casa. É uma coisa que pode acontecer. E eu fiquei um pouco meio apavorada com essa coisa toda e é um filme que deixa você tensa após filme. Você vê o filme e fala ah, que bom, não gostei do filme, fiquei um pouco assustada. Na noite seguinte você tá se cagando todinha, você cobra a televisão, você quebra com o martelo, é uma coisa impressionante. Mas, além disso, o chamado faz com que a gente pense em institucionalização de crianças, não é? Como é que as crianças quando não são padrão, quando não são crianças normais e crianças sadias perante a sociedade são tratadas com seus manicômios. Existe na versão americana muita essa coisa de que ela é realmente e efetivamente o mal encarnado. Mas há uma criança que foi jogada dando um poço pra ficar agonizando. só porque ela não é exatamente de criança comportada que todo mundo espera. E isso não é exclusividade apenas de filmes de terror, porque eu joguei todos os Silent Hills que eu tive a oportunidade. Como? Meio apavorada? Meio apavorada. Mas a narrativa é tão envolvente, as questões são tão interessantes, toda aquela atmosfera que eles criam é tão boa que eu me sentia impelida a jogar todos eles por mais que eu estivesse completamente amedrontada. E é inegável como o universo nerd, geek e intelectual está ligado às histórias de horror e de terror. Não é à toa que Lovecraft é super cultuado entre os fãs de ficção científica e os fãs de anime e os fãs de série. Não é à toa que, por exemplo, o horror, não necessariamente o terror, mas o horror renda tantas e tantas histórias e Supernatural esteja aí na décima cacetada temporada. Não é mais terror? Não é mais terror. Talvez nunca tenha sido para pessoas normais. No início das temporadas tinha um pouco de medo, mas depois virou um pouco de palhaçada. Mas a ideia do horror está aí em constante contato com a gente. E é muito comum que os ícones e os elementos de horror e de terror fiquem sendo reproduzidos por aí em toda a cultura pop. Há um tempo atrás eram os vampiros, atualmente são as bruxas e os zumbis tiveram um boom de popularidade há uns 5 anos atrás que se produziu muitas e muitas coisas sobre zumbi. E essas coisas produzidas, esses produtos sobre zumbi dificilmente eram sobre os zumbis, mas eram sobre as condições humanas em relação a um apocalipse zumbi. E talvez a gente tenha que aprender porque em breve, muito em breve, a nossa sociedade pode entrar em colapso sem ninguém precisar necessariamente comer o seu cérebro. Então é inegável que todos esses elementos estão o tempo inteiro em contato com a gente e que quando você é uma pessoa que não lida muito bem com os seus medos interiores, você perde um pouco aí, né, do contato com essa cultura e isso é um problema. Mas tudo bem, há salvação, tá? Quando é uma coisa muito, muito boa, você pega uma pessoa que você gosta muito e dá um abraço nela e fala, amiga, vamos assistir de dia, depois você dorme de consulha comigo e aí você assiste essa coisa toda, fica um pouco traumatizada, passa uma semana olhando embaixo da cama, por exemplo, eu não tenho cama, eu já não tenho cama, eu durmo direto no chão, no colchão, porque não tem monstro embaixo da cama, porque não tem espaço. O único monstro que caga embaixo da minha cama, sei lá, é o vírus ebola, porque não tem absolutamente espaço para ninguém se esconder ali e é um desafio muito sério para mim, morro de medo, fico sem dormir, porque as pessoas ficam comentando filmes fantásticos, um problema, It, It, todo mundo viu It, eu não vi It, porque se eu vir It, eu vou passar duas semanas inteiras com medo de me maquiar, eu vou estar me maquiando, vou levar, eu vou ficar morrendo, não posso, não posso ver It, eu tenho as dificuldades para ver It, talvez um dia eu veja, não no cinema, mas assim, na luz do dia, dando pause, comendo pipoca, de preferência com um boy me chupando, que aí a gente consegue o quê? Abstrair um pouco os momentos de tensão, já é um pouco fácil, mas fica mais fácil, se você quiser assistir junto comigo, inclusive, pode deixar seu e-mail aqui embaixo nos comentários, que a gente depois, quando sai o DVD, tem umas conversas, enfim, podia ficar aqui citando diversos filmes, se você quiser citar filmes que são de terror, mas que tratam de temas da nossa realidade a partir do medo, como sei lá, Babadook, ou alguma outra coisa assim, você deixa aqui nos comentários e a gente vai conversar, eu só queria realmente dividir com vocês que dá para morrer de medo e aproveitar um pouquinho os filmes de terror, dá para você ser essa pessoa que aprende a partir do pânico e dá para assistir filmes e carregar para a nossa vida independente se eles são didáticos ou não, e que o medo é um sentimento como todos os outros, ele também pode nos ensinar muita coisa, me ensinar, por exemplo, a dormir com a luz acesa todos os dias. Era só isso que eu tinha para dizer, eu vou sair por ali e estamos de volta com o canal toda segunda e toda sexta-feira aqui no YouTube, e você, pelo amor de Deus, que está aí nos ajudando com exorcismos, se inscreva nesse canal, passe para os seus amigos e passe para os seus inimigos também, vai que eles gostam e vocês têm alguma coisa em comum e se tornam grandes amigos no final. Eu vou sair por ali e eu vou sair meio que me jogando porque eu estou sentada no banco e ele está um pouco bambu e eu não quero fazer barulho na hora de levantar e também não quero que vocês vejam que eu não estou com absolutamente nada daqui para baixo, entendeu? Que coisa maravilhosa!